Oi Juliana, tudo bem? Bom dia, onde nós estamos? Oi, bom dia, hoje nós estamos aqui em Atenas. Estamos conhecendo o estádio, que é todo feito de smáforo. Chão, paredes, banco, tudo. Onde pode imaginar é marro. E aí galera, ela que tá pagando de repórter agora. Bom, como ela já disse, é um estádio que foi construído exclusivamente para as Olimpíadas. Tem o símbolo da Olimpíada ali no fundo, né? Vamos ver se a gente consegue buscar lá o símbolo das Olimpíadas, exatamente. E, para quem quiser acreditar, o estádio inteiro feito de mármore. Inteiro. Deve ser super barato, hein? Deve ser super barato. Desde o chão, qualquer pedra, todas as arquibancadas, tudo. Como a gente estava percebendo, é um estádio de atletismo, né? Que aqui é como se fosse aquelas placas que existem nos estádios, que depois vai por cima. Uma outra placa, para o pessoal correr. Um estádio aí, mais ou menos, numa capacidade de 25 mil pessoas. Mas com uma arquitetura diferente, muito bonito. Bem grega. Bem grega. No fundo, Paternão e Acrópolis lá em cima. Bom, vamos ir, amor? A gente vai deixando hoje, Atenas, a Grécia, para amanhã e para mais uma cidade na Grécia. Não vamos deixar a Grécia, né? Vamos só deixar. Amanhã nós estamos em... Corfu. Corfu, uma outra cidade da Grécia. Uma ilha. Uma ilha. Porque a ilha é tão grande que parece uma cidade. Agora nos toca voltar. Teremos que regressar com o estádio no fundo. Valeu pelo dia da excursão. Um abraço, um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.